Música As glórias desse herói de caminhão, 71, 72, 73 Deixei em sua perna, a sua tradição, com alegria que vive em nosso coração O vermelho simboliza sua garra sem pá, amarelo a despesa dos seus divinos e da dança No azul a confiança da torcida iluminada, no caminho que as vitórias do mundo Música Renasce o Glorioso Anticolor, alegre mais de dó nesta cidade Em todos os trabalhos por onde passar, felizes torcedores vão contar As glórias desse herói de caminhão, 71, 72, 73 Deixei em sua perna, a sua tradição, com alegria que vive em nosso coração O vermelho simboliza sua garra sem pá, amarelo a despesa dos seus divinos e da dança Do azul a confiança da torcida iluminada, o caminho que as vitórias do mundo Música 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 Música